Essa família é corrompida E também toda enrolada É chegada em corrupção Dá um vai lá, é tudo fujão E foge pai, coloca mãe, empurra as filhas Essa gente é uma quadrilha que quer nos sacanear Invade pai, fatura mãe, roubam as filhas Vão levando de Brasília pro cofre em particular É como pai, mãe, filha só sugando de Brasília Não dá mais pra aguentar